Mais um lançamento do Murilo Azevedo Ah velho, agora vai hein, essa vai tocar em todas as quebradas Escuta aí, escuta aí Vai! Vai! Ela pede pra mim devagar Diz que é vigia e ainda tem medo Ela pede bem devagarinho pra mim Passando a linguinha no grilo Então passa a linguinha no grilo Passa a linguinha no grilo Então passa a linguinha no grilo Ela pede pra mim devagar Diz que é vigia e ainda tem medo Ela pede bem devagarinho pra mim Passando a linguinha no grilo Então passa a linguinha no grilo Ela pede pra mim devagar Diz que é vigia e ainda tem medo Ela pede bem devagarinho pra mim Passando a linguinha no grilo Então passa a linguinha no grilo Então passa a linguinha no grilo Passa a linguinha no grilo Então passa a linguinha no grilo Ela pede pra mim devagar, diz que é vigia e ainda tem medo Ela pede bem devagarinho pra mim, passando a linguinha no grilo Passei a língua na bucetinha, ficou molhadinha Meu pau ficou duro, depois eu botei Passei a língua na bucetinha, ficou molhadinha Meu pau ficou duro, depois eu botei Passei a língua na bucetinha, ficou molhadinha Meu pau ficou duro, depois eu botei Ela pede pra mim devagar, diz que é vigia e ainda tem medo Ela pede bem devagarinho pra mim, passando a linguinha no grilo Então passa a linguinha no grilo Ae, quer que eu falo de novo ou ta defesa sem entender? O brabo T9, DJ Vitinho MPC DJ Vitinho MPC, o original